Bom pessoal, continuando a gameplay, temos aqui o registro de progresso, e temos aqui abrir, visite uma das lojas de Paris para melhorar o seu equipamento. Ok, nós já temos 2.950 de dinheiro, mas vamos às missões principais, aqui me encontrei um item, aqui no Jornal de Paris. Bom, vamos à missão principal, quer dizer, a missão secundária. E tome parkour para cima galera, achei massa esse efeito de parkour, muito massa. Não esqueçam, de usar a visão de águia, e olhar nas paredes. Para que? Para encontrar as escritas escondidas. Escritografias. Aqui. Ah... Oh, voua ele. Ah! Aqui nós temos uma criptografia. Só que ele ainda não compreende. Cô Pát Bẩu. O que é isso?! Fight aí! Sempre vão observando nas paredes para achar uma criptografia, pessoal. Vamos ao torno de espalhagem. Encontrar uma forma de entrar na igreja.